A Beleza Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quer, gás e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou Maravilha Juventude Pobre de mim Pobre de nós E a marca Brilha conos E raste piedras na esquina Música 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 Paducina, leite e tesouro Canta que te quero bem Brilha que te quero, cruzando a luz Massa como o nosso amor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero, gás e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou Música Maravilha Juventude Tudo de tudo de tudo de tudo de mim Tudo de nós Cria a marca Brilha por nós Vidas bonitas da esquina Música Sabeleza, um bife de soro Vesta fabricando o meu Guardo o teu tesouro, joia marrom Raça como nossa cor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero, cais e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou